Olá chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma classe. Vamos a continuar falando do Festival de Cinema Pachamama? Vamos! Então galera, falávamos aí do que é o Festival de Cinema Pachamama. Só para ressaltar aqui que etimologicamente a palavra Pachamama é de origem inca, que significa mãe terra. Ou seja, aquilo que os incas cultuavam, a terra era um dos elementos sagrados e que era vista como um deus. Tanto a terra quanto outros elementos, como o sol, o vento, a água, todos eram cultuados dentro dessa civilização. E esse Festival de Cinema, ele acontece anualmente aqui no Acre, falávamos disso, e ele tem alguns objetivos. Vamos entender na aula de hoje quais são os objetivos. Slide na tela. Então galera, temos aqui que, primeiro objetivo, romper brechas resistentes entre a obra cinematográfica e o público, criada pela tradicional indústria do cinema. É aquilo que falávamos na aula passada, né galerinha? A tradicional indústria do cinema é a indústria europeia, americana, né? Onde acontece a premiação desses filmes internacionais num evento chamado Oscar, né? Em que provavelmente vocês já tenham escutado falar. Quando eu falo romper, é tirar essa visão centralizadora e passarmos a ter uma visão mais descentralizadora, ou seja, com outras oportunidades de mostra cinematográfica. Continuamos. Promover o diálogo, né? Entre realizador e o público, né? Tem que ter esse diálogo entre locutor e interlocutor, com feedback e tudo mais. Incentivar a criação de plataformas de exibição, né? Aqui no Acre nós temos, acontece novamente no Cine Teatro Recreio, mas em outras ideias também pode acontecer de modo digital, né? Nas plataformas que colocam as pessoas uma mais perto da outra e essa disseminação do cinema também pode acontecer no YouTube, né? Iniciativa de distribuição e exibição, né? Ou seja, essa questão do incentivo mesmo das políticas públicas, uma vez que para acontecer esses eventos precisa de recursos, né? Recursos financeiros que muitas das vezes o governo aí, as políticas públicas podem patrocinar. Uma das principais, fortalecer a produção de filmes, né? Ou seja, se você tem um incentivo, né? Os produtores também, eles se animam e passam a produzir mais, né? Então, esses incentivos, eles têm que partir, né? Dos órgãos públicos, até mesmo também das empresas privadas conveniadas, galerinha. Então, esse cinema, ele tem essa abordagem. E principalmente nessa questão mesmo da diversidade cultural, né? Para a gente conhecer um pouco da cultura do outro. Porque esses filmes, eles trazem realidades locais. locais daqueles países que elas pertencem, né? Então, conhecer um pouco da realidade do outro, né? É um ato de empatia, né? Até mesmo para você pensar de uma forma lógica dentro de um outro contexto que não lhe pertence. Continuamos aqui, galerinha. E aí, essa difusão, né? De filmes, né? De autor, conteúdo artístico. Ou seja, todas as manifestações culturais, né? Não só de criação individual, mas também de criação coletiva. E que abranjam também as comunidades, né? Nós estávamos falando das comunidades aí que trazem amostras locais, né? Formar públicos para apreciação latino-americana. Principalmente, né? Tirando essa visão aí centralizadora para uma visão mais descentralizadora. E fomentar o diálogo entre as culturas. Ou seja, diversidade cultural, que é o nosso cerne da nossa unidade temática, né? Ela está ali no centro, galera. Então, para incentivar a criatividade de vocês, o professor, né? Ou até mesmo aí dentro da plataforma, você vai encontrar uma atividade onde você vai se sentir também com o autor dessa ideia. Então é isso, galera. Até a próxima classe. Hasta luego. Até luego.